Bem pessoal, outro número muito assustador de infecções do Brasil é que tem hoje 1 milhão de pessoas infectadas por HIV aqui no Brasil. É um número muito alto, né? Pra vocês terem ideia, quando a gente olha estatisticamente, o Brasil é líder global no controle do HIV. No controle que eu digo, no acompanhamento, nos usos das medicações, na questão dos testes. Então a gente tem números muito, muito bem estabelecidos sobre isso. E trata muito bem os pacientes com HIV, né? Mas o número de pessoas infectadas não para de crescer. Pra vocês terem ideia, se a gente pega em 2011, né? A gente tinha anualmente 15 a 20 mil pessoas infectadas todo ano. Hoje a gente tá passando dos 40 mil infectados. É um aumento de quase 200% de infecções anuais por HIV, né? O fator de você ter 1 milhão de pessoas infectadas no país, como o Brasil, é um número muito alto. Lembrando que a gente tem que imaginar que ainda existe uma quantidade de pessoas que tem o vírus e nunca fez teste e não sabe que tem. Lembrando que toda vez que alguém fala HIV, AIDS, a gente já imagina alguém com uma série de manifestações da doença. Mas a grande maioria das pessoas vão estar infectadas, não vão ter sintoma nenhum, seguindo a vida dela normal, né? E quando a gente imagina um Brasil, do tamanho que é o Brasil, a dificuldade que a gente tem. Por mais que eu diga que o sistema brasileiro é organizado, mas a gente tem dificuldade loco-regional e tal de fazer teste, de diagnosticar, de fazer acompanhamento. Muito provavelmente ainda tem uma subnotificação muito grande. Então esse número de 1 milhão é mais, a gente deve ter mais ainda pessoas. E essas pessoas muito provavelmente estão infectando essas pessoas, né? Então o dia que a gente falhou, muito provavelmente a nossa falha, quando eu digo falha, não é governo, não é a gente quanto sociedade, é justamente controlar. É uma doença que você, usando métodos contraceptivos, você evita pegar ele. Isso é muito forte, né? E a maioria das pessoas que pegam é justamente por causa de sexo sem qualquer tipo de proteção. Então esse número do Brasil, eu acredito que ainda vai aumentar muito. Tem uma série de estudos que aí quando você bota a lupa melhor sobre esses números, vendo crescendo muito grande, eu sei que a grande parte do meu público é da terceira idade, crescendo muito grande nessa população da terceira idade. Que é uma população que a gente sabe, com a questão das medicações, Viagra, uma série de coisas, elas voltaram, estão prolongando o tempo de vida sexual dela. E essa população tem pegado e tem crescido mais rápido até do que a população mais jovem. Então a gente vai ter que fazer no Brasil, muito provavelmente, uma campanha de orientação, de informação, porque esse número de pessoas infectadas, um milhão, é assustador. E essa é a realidade e essa a gente tem os dados que a gente tem com o Brasil e, muito provavelmente, há uma subnotificação intensa. Então a gente deve ter muito mais do que um milhão de pessoas infectadas. Essas que não sabem ainda devem estar passando por outras pessoas. E a gente ainda tem essa mudança etária da população, tudo isso, que a gente está pegando uma população toda que não teve muito tipo de orientação de preservativo, uma série de coisas. Então a gente vai ter que ter um controle muito grande e uma análise muito grande de como a gente vai fazer medidas para evitar um aumento nos últimos 10 anos de mais de 190, quase 200%. Que era para a gente estar no contexto de imaginar, poxa, acesso à internet, acesso à informação, campanha, a população vai estar sendo menos infectada. Não, mais de 200% de aumento, um pouquinho menos de 200%, mas muito próximo. Seria 198% de aumento de pessoas infectadas por ano. Então a gente ainda está no período exponencial de crescimento, isso não podia acontecer, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.